Olá, aceita o nosso convite. Saiba mais sobre o FSM a partir de agora. A ética na pesquisa foi tema no seminário que aconteceu durante boa parte da semana passada. Saiba como foi o evento. Que mudanças as ferramentas digitais provocam na vida das pessoas? Conversamos com o pró-reitor da graduação do FSM sobre a seleção de alunos pelo SISU para o Novo Campos da Cachoeira do Sul. E ainda, oportunidades da UFSM. É agora o Jornal da UFSM. Na última semana aconteceu o Seminário Internacional Bioética e Saúde Pública e o Simpósio Internacional de Ética na Pesquisa. O evento movimentou o hotel Itaibé em Santa Maria. Durante quatro dias, o evento reuniu mais de 500 pessoas entre professores, pesquisadores e alunos das áreas das ciências da saúde e das ciências humanas. Foram mais de 14 palestrantes do Brasil, Argentina, Canadá, Chile e Espanha que discutiram as várias abordagens da bioética. A programação contou com minicursos, mesas redondas, conferências e apresentações de trabalhos acadêmicos. O objetivo foi apresentar o tema da bioética, que ainda é pouco conhecido. O evento vem para trazer, para discutir, para que as pessoas tomem conhecimento de todos esses temas que nós temos, que muitas pessoas ainda não têm conhecimento do que é a bioética. E para também que se possa discutir, para aqueles que já sabem, que vinham a discutir os temas que nós temos na bioética. Segundo este professor que veio de Madrid, o estudo da bioética é muito amplo. Bom, a bioética é o estudo, é a reflexão sobre os problemas que as novas ciências da vida têm trazido. A bioética é uma maneira de refletir, reflexionar sobre os problemas que acontecem em todas as partes. Esta professora da PUC de Porto Alegre debateu a autonomia na adolescência. Um ser que ainda está em desenvolvimento e que nem sempre legalmente é considerado apto para tomar decisões. Então, isso põe o profissional de saúde numa posição de como respeitar a autonomia crescente do adolescente sem infringir, digamos assim, as normas do país. Discutir a bioética sob os vários pontos de vista é muito válido para quem participa do evento. O evento proporciona a junção de várias culturas, em primeiro lugar, é um evento internacional. Então, ele vai juntar culturas de estados brasileiros diferentes, por si só, já é uma variedade enorme. E, além disso, dá o potencial internacional para a questão. Então, culturas diferentes, pontos de vista diferentes, isso em discussões científicas é fundamental. O evento foi promovido pelo Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Humanas e o Hospital Universitário de Santa Maria. É realmente importante que Santa Maria abrigue eventos desse porte com grandes nomes da pesquisa em nível internacional. Amanhã, o programa de pós-graduação em Física recebe um professor da Itália para ministrar no seminário. O professor Dr. Gastone Castellani vem da Universidade de Bolonha. O evento inicia às dez e meia da manhã desta terça e acontece na sala 1121 do CCNE, o prédio 13 do campus. E começou na última quinta-feira a Mostra de Teatro do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. A Mostra leva as artes cênicas para as escolas de Santa Maria, para a Casa Estudante, aqui no campus, e ao Teatro Caixá Preta, anexo ao prédio do Centro de Artes e Letras. No vídeo você vê imagens do espetáculo, as cadeiras, apresentadas na última sexta-feira pela manhã no Caixa Preta. A Mostra segue até sábado, 14 de junho. A programação completa está disponível na página do evento no Facebook. Pede-me, já. Tu poderias ter sido um andador-chefe, né? Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da UFSM. Olha, desde o final de maio, um assunto que é recorrente aqui pela Universidade, é adesão ao SISU em 100%. E nós já tivemos uma primeira experiência de seleção pelo Sistema Unificado, agora há pouco, na última semana, com o novo campus de Cachoeira do Sul. Para fazer um balanço desse processo e comentar questões que ainda despertam curiosidade na comunidade, na comunidade acadêmica, né? Recebemos aqui no nosso jornal o pró-reitor de graduação do UFSM, o professor Albertinho e Luiz Galena. Bem, bom dia, Galena. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa, né? E vão votar muitas vezes, porque o assunto é vasto, né? Sim, sim. Como é que foi essa primeira experiência lá com o SISU, né, lá em Cachoeira do Sul? O que é que podemos ter uma noção, como é que foi a prova lá e a repercussão, professor? Bom dia, telespectadores. Desde a aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do 100% SISU, houve uma expectativa em relação ao próprio evento, que é o que vai provavelmente marcar, então, os nossos sistemas de seleção e ingresso na universidade. Uma das dúvidas era, e continua sendo, por parte dos nossos candidatos, da comunidade em geral, acerca desse mito que se criou em torno do SISU da desregionalização do ingresso na Universidade Federal de Santa Maria. Bom, isso em termos de discussão, isso ainda tem muito, digamos assim, tem muito argumento em torno dos pós e dos contras. Mas o que a gente pode ter, a gente já sentiu nesse primeiro processo que foi em Cachoeira do Sul, é que, de fato, há um mito. Mas há algumas características que são interessantes. Por exemplo, dos 8.555 inscritos no processo de Cachoeira, que são cinco cursos, inclusive tendo um recorde em termos de inscrição, que é o curso de Arquitetura e Urbanismo com 116 candidatos por vaga. Isso é um índice muito bom. Isso é um índice de medicina. Isso, inclusive superior a muitos cursos de outras regiões em universidades que também têm, digamos assim, são bem ranqueadas a nível nacional. Mas o interessante foi que desses inscritos, dos classificados, dessa primeira lista de classificado, a gente constata que tem 17 alunos que são de Santa Maria. E desses alunos, tem uma porcentagem que são alunos que provavelmente fizeram a sua inscrição nesse período. E 13 alunos desses classificados são de Cachoeira do Sul. Isso é um bom índice por quê? Porque nos mostra que o aluno da região, ele também almeja fazer os cursos na própria região. Segue mesmo o caminho, então, mais ou menos, dos outros pessoal que teve esse subsur, que a maioria das pessoas eram da região. Da região, exatamente. Tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a gente observou que o curso de Oceanologia da FURG é um curso procurado por muitas pessoas de fora. Isso, inclusive, deu a impressão de que, num primeiro momento, haveria um ingresso de candidatos de outras regiões. Mas é que é a especificidade do curso, por exemplo. Se a gente fosse, talvez, fazer uma busca pela origem desses alunos, a gente vai ver que muitos vêm de lugares onde a natureza do curso é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico daquelas regiões. E assim verificou-se em Cachoeira. É um polo tecnológico, são muitos cursos de engenharia, são praticamente todos os cursos da área da tecnologia. E a gente teve, por exemplo, uma procura de um número significativo de alunos de candidatos de São Paulo. Isso mostra que, claro, com uma região tecnologicamente desenvolvida, há uma procura. Mas, em geral, permaneceu aquilo que a gente tinha colocado. Muitos alunos são da região sul, do estado do Rio Grande do Sul. E isso é significativo para esse processo que a gente está iniciando agora. O fato de serem cursos novos, senhor, a gente ficou surpreso por um número, 8.500 e poucos centidades. Esperavam isso ou não? Claro, a gente sabe que o SISU, se diferenciando de outros certames como vestibular, ele tem muita mobilidade. Ele tem, por exemplo, a possibilidade de procura. Isso a gente sempre aposta muito que os alunos do interior, das nossas regiões do interior do estado, eles venham procurar essa forma de ingresso à universidade. Então, nós sabíamos que a mobilidade em termos de inscrição, em termos de disputa, ela aumenta. Claro que foi uma surpresa, porque, como a gente sabia já que a decisão do SISU, mesmo sendo diferente da decisão que a universidade adotou como um todo, ela já havia sido prevista por um pacto com o Ministério da Educação, para a criação do campus de Cachoeira. Mas, mesmo assim, a divulgação disso se deu nas últimas semanas. Então, em função disso, foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque, afinal de contas, é o nosso primeiro início, em termos de um sistema de seleção unificado, que é o que vai ficar na nossa instituição como o nosso sistema de seleção e ingresso. Uma pergunta que o pessoal tomou no Fássaro. Como é que fica agora a Copervis com essa nova decisão da universidade? Vai ser a função da Copervis. O que vai mudar na Copervis? Sim. Essencialmente, muda a questão da produção e aplicação das provas. Ou seja, isso sim, porque isso era uma característica do nosso vestibular. Mas, veja, nós precisamos, mesmo sendo o SISU, de ter uma coordenação muito forte do processo de seleção e ingresso. Porque, hoje, o SISU também se pauta, assim como o vestibular, por inúmeras comissões que fazem parte desse processo. Vou citar o exemplo da comissão socioeconômica, que acaba sendo responsável pelo deferimento dos classificados da escola pública com renda abaixo de 1,5 salários mínimos. Então, é uma comissão que tem muito trabalho e, certamente, é uma comissão que precisa de uma coordenação geral. E essa coordenação, a gente está pensando como sendo não Copervis, porque o nome é relativo ao vestibular, mas uma coordenação como era a comissão permanente do vestibular. O que fica até a lição dessa primeira experiência lá em Cachoeira para as provas de Santa Maria, professor? A primeira lição é que é uma coisa que as instituições federais, ensinos superiores, elas estão aprendendo ao longo desses processos, que incluem, inclusive, o SISU, que elas precisam apostar muito, não só na divulgação dos seus cursos, na divulgação das suas atividades universitárias, mas também elas precisam participar da vida das escolas. E isso é uma coisa que essa comissão, essa coordenação que vai, provavelmente, substituir aquele Copervis no seu papel tradicional, tem a fazer. A se aproximar das escolas no sentido de possibilitar um maior contato, inclusive, uma inserção na formação do ensino médio. Que programação se pretende fazer agora por isso das aulas? E também até a própria ligação com a cidade hoje, não é o que é? Sim. Porque a cidade recebeu muito bem os cursos da universidade, não é? Sim. A gente tem algumas coisas que nós precisamos ainda avaliar e formular propostas. Por exemplo, tem os cursos que têm uma prova de conhecimento específico, como é o caso do curso de dança e do curso de música. Para esses cursos, eles não concorrem ao SISU, eles concorrem em edital separado. Eles utilizam a nota do Enem, porém, eles concorrem a partir dessa prova que é feita especificamente pelos cursos. A gente também tem um outro ponto que é polêmico e que a gente está em processo de discussão e vamos apresentar uma proposta de transição que é em relação aos cursos do sistema seriado, o PS1, 2 e 3. E a gente sabe que a gente entra em 2014 e 2015, provavelmente nós teremos em torno de 10 mil ainda candidatos que concorrem a esse tipo, a essa modalidade do certame de ingresso. E para esses a gente tem uma, vai ter agora até o final do mês uma proposta, ela vai ser divulgada, onde a gente quer resguardar o direito desse aluno que iniciou o processo seriado a concluir. E em relação ao início das aulas, a gente tem também uma preocupação de uma ampla divulgação sobre o que vai ser então o nosso SISU geral, que vai ser a partir do segundo semestre. Para isso a gente precisa, não só na cidade, na região, mas também fazer uma ampla divulgação e uma ampla discussão na comunidade. É verdade. O senhor, obrigado por ter vindo, obrigado pelas informações. Sucesso para o novo projeto lá de Cachoeira do Sul. E por enquanto é isso, nós já voltamos com o Jornal da FSM. É isso aí, estamos de volta. Na última sexta-feira foi ao ar a nova edição do programa Vida é Atitude. E o assunto em destaque foi a revolução digital. Você sabe o que isso significa? Então, confira seguir um trecho do programa para entender esse novo processo. Em pouco mais de duas décadas, a internet ganhou projeção e espaço na vida das pessoas com extrema rapidez. Quatro entre cinco adultos no primeiro mundo consideram o acesso à rede um direito humano. Empresas como o Google e o Facebook, com mais de um bilhão de usuários, servem a um número igual a 16% da população mundial. Atualmente, torna-se difícil encontrarmos alguém que não acessa a internet de alguma forma ou não comente sobre o assunto. O jeito mais fácil de ver como essa revolução nos atinge é através dos dispositivos móveis, como este celular, por exemplo. Os smartphones que viraram mania e servem para diversos fins. Eles possuem aplicativos que vão desde o envio de mensagens até a contagem dos batimentos cardíacos. Mas e você? Está integrado ou não? Usa compulsivamente a internet ou não consegue desgrudar o celular? O que é uma rede social para a senhora? Olha, seria a internet, né? Como nós nos comunicamos através da internet que nós usamos para nos comunicar. E a senhora acha importante ela até para a organização desses protestos, manifestações que têm ocorrido ultimamente? Com certeza. Eu acho que a maneira mais fácil de atingir o público-alvo mesmo é através das redes sociais. É um lugar que eu posso conversar com meus amigos, que facilitou muito a vida. E tu acha ela importante até para a organização desses protestos que estão acontecendo? Acho. Ajuda bastante, né? É o único meio que todo mundo pode se comunicar. Seria uma forma de manter contato com conhecidos, colegas de trabalho, amigos, de um modo geral, seria isso. E você considera ela importante para a organização desses protestos e manifestações? Sim e não. Eu acho que sim, é muito válido para fazer uma articulação em relação a isso. Só que, no entanto, muitas vezes pessoas acabam participando só porque acaba sendo como uma espécie de moda ou uma tendência apenas. Então, alguns deles eu acho que acabam ficando um pouco vazios de propósito. São mais porque foi organizado pela rede social. Nós vamos conversar com a professora Liliane Brinhol, doutora em Ciências da Comunicação e especialista em mídias e processos socioculturais. Ela vai nos falar um pouco sobre esse fenômeno que está se tornando cada vez mais comum. Rede social é uma forma de organização social, a gente poderia dizer, que prevê basicamente a questão da interação. Uma rede social é anterior mesmo às redes sociais online. Uma rede de vizinhos, de amigos, uma rede de colaborações, uma organização não governamental que atua em rede, ela pode ser considerada uma forma de rede social. E aí nós temos as redes sociais online, que são plataformas na internet que dão visibilidade para essas conexões e essas interações. Os movimentos sociais têm se valido muito dessas tecnologias, e mesmo das redes sociais online, para primeiro permitir que grupos que tenham objetivos em comum se reúnam para discutir, se conheçam, troquem pautas. Então, eles permitem uma estrutura em rede dessas organizações que, agindo de maneira isolada, teriam menos força. E também há movimentos que já surgem a partir da lógica das redes. Então, são outras dinâmicas de conexão e aí são movimentos que são exclusivamente de redes. Por exemplo, movimentos que se configuram como marchas em luta de valores, como o feminismo, marchas em favor da liberdade, liberdade de expressão. Esses movimentos vão ter pautas, algumas delas, por questões de identidade. Ou seja, são demandas de reconhecimento. As redes sociais online, as tecnologias da informação e da comunicação ajudam nesse movimento de tematizar essas identidades, de mostrar o ponto de vista desses sujeitos, enquanto atores sociais. Muitas vezes a gente vai marcar um encontro com os amigos no final da tarde ou no final de semana, através do grupo de discussão, ou através das mensagens privadas do Facebook. Quer dizer, o online e o offline se mesclam e eles se complementam hoje. E também nos movimentos sociais. Muitos movimentos sociais começam no online, mas eles têm a necessidade de ir para a rua, de organizar marchas, ações de protesto na cidade, na praça, em um ponto de encontro específico. Essa mobilização volta para o online, porque isso vai gerar fotos, imagens, vídeos, que vão demandar mais participação e mais discussão. Então, eu diria que é impossível a gente separar. A nossa vida, ela é composta dessas duplas ou múltiplas interações entre o online e o offline. O programa Vida e Atitude vai ao ar toda sexta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Campos. E hoje, estreamos um novo formato de previsão do Tempo do Jornal da FSM. O quadro que você vê agora é resultado de uma parceria TV Campos com o curso de meteorologia, com os estúdios da Multiveb. Olá, bom dia. Meu nome é Vônei Tavares. Como podemos ver nas imagens de satélite, não temos nenhuma nebulosidade sobre o estado do Rio Grande do Sul. Este sistema que atuou durante o final de semana, como vemos, ele já se afastou para o oceano. Essa condição de tempo instável permanece ao longo do dia em todo o estado. Para amanhã, devido à atuação de um sistema de alta pressão, o tempo fica bom em todo o estado. Como podemos ver, onde temos as cores mais em azul, são regiões de ar mais frio, e em vermelho, onde temos ar mais quente. E devido aos ventos vindos do setor norte, amanhã, trarão umidade e aumentarão as temperaturas ao longo do dia. A mínima registrada hoje em Santa Maria foi de 4 graus e 1 décimo. Em Uruguaiana, a mínima registrada foi de 2 graus e 8 décimos. A máxima prevista hoje para o estado será de 19 graus em Santa Maria. E a mínima prevista para amanhã será de 4 graus em Jaguarão. A máxima será de 19 graus em Porto Alegre. Do Laboratório de Previsão do Tempo da Universidade Federal de Santa Maria, com a Previsão do Tempo, Volney Tavares. Ficou profissional a nossa Previsão do Tempo agora, hein? Bom, agradecemos a equipe da Multiebra, os professores Wagner Namor, o Franciano Purrales, no curso de Meteorologia, por essa nova realização. E a Universidade está com vagas abertas para bolsas e concursos de professor. Saiba mais com a repórter Vitória Londero. Bom dia, Jair. A primeira oportunidade de hoje vem da Coordenadoria de Planejamento Econômico da UFSM. Eles estão selecionando um bolsista que tenha conhecimentos básicos em informática, principalmente em Excel. Alunos de todos os cursos de graduação e pós-graduação da UFSM podem se candidatar. Quem estiver interessado deve se apresentar na Sala 536, no quinto andar da Reitoria, até o dia 13 de junho. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 32208334, com o economista Joeder Soares. A segunda oportunidade de hoje é a seleção para professor substituto no curso de Medicina na área de Ginecologia. As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 13 de junho, nos turnos da manhã e tarde, no prédio 26A. Lembrando que nesta quinta-feira, por conta do jogo da Seleção Brasileira, será possível se inscrever apenas pela parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Mais informações podem ser obtidas através do edital de número 087, que se encontra em ufsm.br barra concurso. É isso aí, Jair. Vitória Londero com oportunidades para o Jornal da UFSM. Obrigado, Vitória. E entre esta quarta e sexta-feira acontece o segundo Seminário de Criação em Dança no Espaço Multiuso, localizado no campus da UFSM. O evento é uma iniciativa do curso de dança bacharelado e tem como finalidade promover a interação entre o fazer artístico e a produção científica no campo da dança. Também trabalha as áreas de música, teatro e terapêutica. A programação inicia às 8h30 da manhã, do dia 11, quarta-feira, e encerra às 6h30 da tarde, do dia 13, sexta-feira. O Jornal da UFSM fica por aqui. Assista-nos também pela internet e pelo site ufsm.br barra tvcampos. E você também pode enviar críticas, sugestões, ideias e matéria para recebermos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar no contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho